Ler na Bíblia, devemos abençoar aquele que vem de longe, é mano? Yes, Rasta, para ensinar o nome de Jai. Então, quero que recebam com o máximo respeito, é mano? Yes, com muito barulho. Queen! Ômega! Quando eu digo Queen, você diz Ômega. Queen! 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 Máximo respeito, recebam, é mano? Com o máximo respeito. Queen Ômega! Queen! Expressio Brasil! Expressio Brasil! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 Música I I I Take it down one more time Express your Brazil I want you to sing something for me Come on, sing! Give some some praises, it's good for me to be here in Brazil, I'm feeling irie, are you feeling irie? Estame! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.